Um segundo, a pensar no meu mundo, será para sempre assim? E quando tudo parece cair, à minha frente o caminho a seguir Um bem-haja a todos vocês, têm um grande trabalho ali Pintei uma tela com o Samir, que esteve aqui no palco há pouco tempo Acho que depois meus vídeos vão ver algumas imagens disso também E pintei os azulejos com a Júnior, também, foram as minhas duas obras de arte com ele Ou melhor, as obras de arte deles, com um pormenorzinho meu A próxima chama-se... Quem foi? O que ao ver este luar, me faz querer viajar O que me faz querer ter-te aqui comigo É contigo que eu quero estar aqui O que ao ver este luar é quem foi? Quem te levou daqui? Quem foi? O que ao ver este luar é quem foi? O que ao ver este luar é quem foi? O que ao ver este luar é quem foi? O que ao ver este luar é quem foi? O que ao ver este luar é quem foi? O mar, o céu azul e a tua cabeça A mim sim o que estás a pensar Vai lá, tenta e deixa-te ir Não penses no que possa vir E diz-lhe que se não quiser Não sabe o que vai perder E logo tu cai quando ela te disser não Segue o teu instinto, tenta dar a volta à questão Não queira achar se o que sentes por ela é amor Aprenda a desmontar o que a vida tem de melhor Aprenda a desmontar o céu azul e a tua cabeça a mim Aprenda a desmontar o céu azul e a tua cabeça a mim Aprenda a desmontar o céu azul e a tua cabeça a mim Aprenda a desmontar o céu azul e a tua cabeça a mim Aprenda a desmontar o céu azul e a tua cabeça a mim Aprenda a desmontar o céu azul e a tua cabeça a mim Aprenda a desmontar o céu azul e a tua cabeça a mim